Antes de tocarmos, o Rafael vai falar sobre o patrocínio das cordas, né Rafael, você tem a patrocínio? É, na verdade é uma parceria minha com a Thomastik, Thomastik Infilt, eu uso essa corda que é a Version Solo, muito feliz também com essa parceria que eu fiz com eles, sou muito feliz com essas cordas, elas são novas, estão no mercado há menos de dois anos, eu acho, ou pouco mais de dois anos, e são as cordas que hoje talvez mais usadas no mundo já, essa corda, o último concurso de Tchaikovsky que teve agora, que é a Copa do Mundo dos Valoncelos, o primeiro lugar usa exatamente esse jogo, o segundo lugar que é o Santiago Canón, usa também duas cordas dessa e duas da Tubesterno, né, enfim, são cordas maravilhosas e eu estou muito feliz com essas cordas, vocês vão poder ouvir um pouquinho agora, e também hoje a gente está aqui gravando nessa sala, que é uma sala a qual eu sou parceiro, do meu amigo Júlia, que é dono de uma produtora que chama Jacarandá, é uma produtora de filmes, comerciais, jingles, publicidade, enfim, e ele teve a ideia de montar esse São Paulo Estúdio Orquestra, que é essa sala maravilhosa, enorme, que a gente está aqui, o Boaz talvez vai colocar umas fotos aí para vocês verem melhor, está localizado na Climação, aqui em São Paulo, no bairro da Climação, e o nosso objetivo é gravar orquestra, gravar cordas, filmes, música, tudo o que vocês precisarem, então muito, muito bem equipado, esse é o Estúdio Flautim, para quem é daqui conhece, somos parceiro, o Neymarques, e eu, o Júlio, o Fernando, montamos essa, estamos aqui montando o melhor, tem equipamentos inacabáveis aqui, a ideia é gravar, gravar como, o foco é orquestra, né, mas qualquer tipo de situação para filme, cinema, música, enfim, venha conhecer, procura o Estúdio São Paulo Estúdio Orquestra, está no Instagram, está no Facebook, tudo junto com a Jacarandá, que é a produtora, quem precisar pode vir aqui, estamos em casa. Show de bola, eu gostei muito do espaço aqui, excelente, recomendo, hein, vou deixar os contatos aí para vocês acessarem do estúdio, muito bom, muito bom. Vamos lá, vamos tocar o hino? Eu, Boaz, acho que a gente junto não tinha nada melhor para tocar do que o hino da igreja, que representa muito a gente, então vai lá, Boaz. 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 Amém. 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 Valeu. Valeu. É isso aí. Tá bom, viu, hein?